Olá meu anjo, seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar pra você como eu replanto a minha rosa do deserto e eu faço o plantio dela ao redor dos vasos. E é comigo! Olha aí, aqui está as minhas mini roseirinhas, que elas estão pequenininhas, tá certo? Aqui essas maioresinhas, né? Olha aí que linda! Então eu vou fazer agora o replante. Aqui eu estou com um substrato potente, rico, né? Ele é rico em cálcio, muito bom esse substrato. A gente mesmo faz aqui e depois eu vou passar a receitinha pra você, tá certo? Pra que as suas rosas do deserto desenvolvam muito saudável, muito bem linda, tá certo? Então aqui eu vou escolher as maioresinhas, ó. Coisinha mais fofa, ó. Ó, aqui já está com um mês. Se você quiser deixar mais tempo, você deixa, aí fica a seu critério. Tá bom? Então olha aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou, ó, dar uma apertadinha, né? Abrir um pouquinho, ó. Colocar ela aqui, tá vendo? Dá uma ajustadinha, ó. O que eu vou fazer agora pra dar mais firmeza nela? Vou colocar a areia grossinha. Vou colocar a areia grossinha, tá pegando? Ó, pegaria a areia grossinha, pra que ela fique bem segura. Fozinha, eu deixo no sol ou na sombra? Ó, sempre quando eu faço esse procedimento, eu deixo durante cinco dias na sombra. Aí com cinco dias é que eu começo a colocar só no solzinho da manhã. Agora, ó, vou borrifar pra deixar ela bem úmida, né? Nunca deixar ela seca e nem molhada demais. Sempre úmida, viu gente? Esse é o segredo pra que as suas rosas do deserto, do deserto, desenvolvam bem saudável. Olha aí. Aqui não tem como apodrecer, só se eu molhar demais. Pronto. Faço isso. Todos os dias? Não. Só quando perceber que está seca. Então, a areia é uma das melhores maneiras pra você perceber que a sua rosa do deserto está totalmente seca. Aí você vem, dá uma leve borrifada, tá bom? E outra coisa, muito bom você colocar a cada cinco dias, como ela está aqui, a tiamina B1. Ou então você coloca a água do chuchu. Tem meu canal ensinando passo a passo, tá certo? Vai ficar aí o link e você vai dar uma olhadinha pra você aprender o quanto é importante a vitamina B1, a tiamina B1, porque ela vai ajudar no enraizamento da sua rosa do deserto. Tá bom, meu anjo? Então, cuide da sua rosa do deserto com muito amor e carinho. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e continue curtindo nossos vídeos, compartilhando e se interagindo em nossas redes sociais. Gostaria muito que você deixasse aí nos comentários o que você gostaria de aprender com Rosinha Vida Saudável. E me siga no meu Instagram, Rosinha Bolos Vida Saudável. E também no Facebook, Rosinha Bolos Vida Saudável. Me siga que eu também vou seguir você, tá certo? E se você quiser fazer algum vídeo demonstrando o seu trabalho, o que você faz, algo relacionado à natureza, eu vou postar com todo amor e carinho, tá certo? Então, um beijo no coração e até a próxima. E aí 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 E aí